Um pouco de saudade lá do meu rincão Um gesto de carinho da gaúcha amada Um toque de cordona e um bom chinavão Um cuera paixolento pra contar coeradas Era, era, foi Que é um feliz que é muito longe, pai Era, era, foi No velho rancho do meu velho pai Antigamente se carneava um boi Se convidava pra vizinhança Era uma festa de violão e gaita Lá pelas tantas começava a dançar E a garruxada pela noite agora Fazia um parra até romper a aurora